Olá pessoal, tudo bem? Eu volto para mais um bate-papo com vocês. Eu gostaria de agradecer a todos aqueles que acompanham nosso canal. E peço ainda àqueles que não são inscritos que se inscrevam em nosso canal. Ative o sininho, curtam e comentem nossos vídeos. E ao final, compartilhem. Vamos lá? Você sabia que a festa da Páscoa é mais antiga que Jesus e os judeus? Muito bem antes do cristianismo, a entrada da primavera era comemorada em rituais que têm muito em comum com a Páscoa dos cristãos. Atualmente, a Páscoa é um feriado cristão, que é lembrada pela ressurreição de Jesus. Porém, a verdade é que a Páscoa já existia antes de Jesus. Povos antigos já faziam festas e trocavam ovos de galinha nessa época do ano, muito antes mesmo de os judeus existirem. Antes do cristianismo, a entrada da primavera era comemorada em rituais que têm muito em comum com a Páscoa dos cristãos. Vamos lembrar que a primavera dá fim a uma época do ano que é obscuro, fria, onde tem pouca fertilidade, né? Com as plantas, as folhas caem, secam, os animais invernam, né? Então, para o hemisfério norte, onde tem muito frio, tem neve, onde as plantas não estão floridas, né? Os animais escondidos, se comemora muito o fim do inverno, porque é onde o sol esquenta, onde as plantas renascem, os animais saem para passear, as pessoas podem sair das suas casas, podem visitar, podem comemorar. Então, para quem mora em um lugar frio e sombrio, né? Em certas épocas do ano, é muito valoroso o início da primavera. Talvez quem mora no hemisfério sul não valorize tanto as estações do ano, mas tem lugares do mundo que elas demarcam drasticamente cada período, tá? Vamos continuar. Praticamente, todos os povos têm sua própria versão da festa da Páscoa. Vamos ver algumas? Entre os romanos, é a festa da deusa Réia ou Sibeli. Entre os egípcios, na Páscoa se comemora a deusa Osíris, olha lá. Que a deusa Osíris, também é a deusa da ressurreição. Para os judeus, Pessá, a Páscoa judaica, que deu origem depois à Páscoa cristã. Para os judeus, surgiu, através dos rituais da primavera, dos pastores e dos agricultores hebreus, que comemoravam essa época com a preparação de pães sem fermentos e sacrifício de animais. Já a partir do século IX, com a conversão dos povos germânicos ao cristianismo, houve uma grande mistura entre as tradições, exatamente como na Antiguidade. Os símbolos das festividades pagã acabaram sendo incorporados à celebração cristã. É o caso do coelhinho, por exemplo. O animal era nada mais, nada menos, que a repredação da deusa da primavera entre os povos bárbaros. Ainda hoje, em alemão, a Páscoa é chamada de Oster. Oster Derivação do nome da deusa é Oster, ou Ostara, como também é conhecida. Antes, os ovos dados de presente eram de galinha e não de chocolate. Símbolos do início da vida. Eles não serviam para serem comidos. Eram decorados e celebravam Iostra, ou Ostara, representada por uma mulher que segurava um ovo em sua mão e observava um coelho, a alegoria da fertilidade. Os cristãos se apropriaram da imagem do ovo para festejar a Páscoa, que celebra a ressurreição de Jesus. O concílio de Nicea, realizado em 325, estabeleceu o culto à data. Na época, pintavam os ovos, geralmente, de galinha gança ou codorna, com imagens de figuras religiosas, como o próprio Jesus e sua mãe Maria. A cultura do chocolate foi inserida pelos franceses no século XVIII. Confeiteiros da França resolveram testar o uso de uma iguaria que tinha chegado à Europa. Dois séculos antes, vinda da América recém-descoberta, é claro, que a novidade fez o maior sucesso. Muito mais legal ganhar um ovo de chocolate, do que um ovo de galinha, não é verdade? Assim iniciou essa nova tradição, presentear com ovos de chocolate. Bom, pessoal, vamos parando por aqui, e eu gostaria de agradecer a todos que acompanharam o nosso conteúdo. Convido ainda para nos encontrarmos no próximo vídeo. E lembrem, aqueles que não estão inscritos, não deixem de se inscrever e ativar o sininho. Beijo no coração e até a próxima!